Olá galerinha! Hoje eu estou aqui para fazer uma geleca caseira super legal, com apenas dois ingredientes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, eu tenho certeza que a mamãe de vocês vai ter esses dois ingredientes. Vamos lá começar? Agora é a hora que eu vou começar a explicar o que você vai precisar. Você vai precisar de amido de milho. Que é maisena. Que é maisena. E detergente. Galerinha, tem várias coisas do detergente. Então, é tipo assim, se você tiver verde, a sua geleca vai ficar verde. Como a minha mamãe só tinha, como a minha mamãe só tinha transparente, Eu peguei um corantezinho amarelo. Que ele é muito lindo, galerinha. Ele é muito lindo. Para dar uma corzinha, porque eu não quero que eu fique transparente, né? Senão eu vou ficar sem graça. E eu também peguei um pouco de brilho. Que eu amo, galerinha. Brilho. Eu amo brilho. Galerinha, vamos começar? O corante e o glitter fui eu que escolhi, tá bom? Mas você só vai precisar de detergente e amido de milho, tá bom? Aí, galerinha, vamos começar? Ah, e você vai precisar de uma colher para mexer e um potinho para fazer a sua geleca. Vamos começar? Galerinha, a mamãe já deixou separada aqui para mim. Eu vou colocar seis colheres. Contando, tipo assim, você quer fazer uma geleca pequena, você coloca quatro. Você quer fazer uma enorme, coloca dez. Então, vai dependendo do tamanho da geleca que você quer fazer. Tá bom assim, mamãe? Isso. Duas. Nossa, caiu. Três. Quatro. Cinco. E seis. Bota mais uma que você botou pouco. Sete. Galerinha. Aí, eu boto um pouquinho. Olha, galerinha, tá assim. Agora a gente vai pegar o detergente, né mãe? Isso, eu jogo e você mistura. Ai! O detergente é de pouquinho em pouquinho, galerinha. Até você ver que vai dar a consistência da massinha. Ai, tá muito legal, galerinha. Eu quero muito tocar. Olha! Olha que legal. Eu acho que eu coloquei muito, mãe. Muito isso aqui. Não. Aí vai ficar uma geleca grande. Ah! Tem que mexer bem, Duda. Tá bom, mãe. Sim? Mexe mais. Pera aí. Galerinha, já tá ficando durinho. Eu tentei fazer uma lá na casa da vovó, só que não deu certo. Lógico, tem as minhas primas que eu vou inventar de fazer uma... Ai, mexe. Ficar uma geleca. Ai, tá. Ih, tá começando a endurecer, Duda. Gente, vai formar uma geleca. Tá doido. É assim. Ai. Quer botar a mão? Vai mexendo com a mão agora. Pode? Pode, tira isso. Ai, vou mexer com a mão, galerinha. Vai apertando, aperta bastante. Fica de joelho, vai ficar melhor pra você? Tá. Ô, galerinha, se você não quiser se sujar, você usa a colher. Mas se você quiser se sujar, usa a mão mesmo. Galerinha, como é na bagunça mesmo, eu vou pegar a geleca na mão, eu... Acho que vai precisar de mais detergente, né, Duda? É. Vai. Ai, meu Deus. Tem que amassando bem, Duda. Tá bom. Assim, mãe? Ô, galerinha, aqui já está a geleca, ó. Não, tá pronto ainda não. Tem que amassar mais. Ainda não tá pronta, galerinha. Já tá ficando... Isso. Quase na consistência de uma geleca. Mas tá muito legal já de mexer. Tá bom, mãe? Já de detergente? Cadê? Vai amassando mais. Tem que amassar bem. Ai. Pronto, Duda, acho que já chegou mais ou menos no ponto. Olha, galerinha. Ficou assim. Olha, ela tá meia molinha. Tira ela do pote, Duda. Não. Ai, vamos botar o corante, Duda. Nós esquecemos. Vamos botar o corante. Opa, ainda falta do glitter, hein? Não pode esquecer do glitter pra dar um brilhinho de menina. Então, vamos lá. Peraí. Minha mão tá toda suja, mãe. Como é que é? Peraí, deixa eu te ajudar aqui. Nossa. Gente. Tá muito gostosa, galerinha. Galerinha, faça nossa receita em casa que é muito boa. Galerinha, comente o que eu tenho aqui em casa, hein? Já vai deparar esse laranja, mas não é. Aqui vai ficar muito amarelão, tá bom? Tá bom. Vai, mistura um pouco. Qual a colher? Ai. Mãe, me ajuda aqui. Mete a mão, Duda. Olha, galerinha, você tá ficando meio amarelinho. Eu vou colocar a mão. Pode, vai lá. Mete o tipo aqui. Fica aqui. Vai ficar com a mão toda amarelinha do corante. Não tem problema? Não, tem problema não. É melhor se divertir. Mãe, coloca um pouquinho mais, porque tá muito pouco. Você acha que tá pouco? Acho que você pode... Acho que você pode misturar mais. Gente, a gente fez... Tira ela toda do pote pra ficar mais fácil. Calma aí, te pica aqui. Mãe, pega ela pra mim, que eu não consigo. Pera aí, deixa eu te ajudar. Galerinha, mamãe vai pegar aqui pra mim. Pera aí. Galerinha, olha só. Ela já tá bem amarelinha. Olha que linda. Galerinha, se ela ficar muito dura, coloca um pouquinho mais de detergente. Se ela ficar muito mole, coloca um pouquinho mais de amido de milho. Gente, tá muito legal. Olha, galerinha. Vai misturando assim, galerinha. Pra ficar bem brilhante. Gente, olha o meu dedo aqui, ó. Galerinha, ela vai sim ficar agudando no pote, em qualquer lugar. Mas depois é só pegar uma colher e ir tirando ela. Você pode até tirar com a mão, ó. Mesmo. Já saiu. Com bastante litro, olha. Ai. Olha, galerinha, que legal. E a moeba não pode... E a moeba pode abrir, né, galerinha? Sim, é claro que a moeba pode abrir. Então, fica muito legal. Peraí, Zulu, deixa eu te ajudar aí. Gente, galerinha, é muito boa essa massinha. A consistência é maravilhosa. É a massinha mais gostosa do Brasil. Olha, galerinha, pra vocês verem como ela tá. E, galerinha, uma coisa super legal. Ela não muda no cabelo. Não muda. Eu vou ativar até a minha orquinha aqui, ó. Ativar a minha orquinha. E vou mostrar pra vocês. Calma aí. Ó. Vou te colocar à vontade. Que não muda, ó. Tá vendo? Sai facilmente. Você só não pode deixar muito tempo no vidro, porque senão vai acontecer isso aqui. Ela vai ficar agudando. E vai ficar... Então, você vai ficar perdendo um pouquinho da... Galerinha, a consistência é muito boa. Ai, morta. Essa é a minha missa. Olha, galerinha. Vai, junta aí. Galerinha é muito boa. A moeba mais macia do Brasil. As amoebas, elas são boas, mas elas não são tão macias. A cor dela tá linda. E eu não sei se dá pra vocês verem, Galerinha, mas ela tá cheio de pontinhos rosas por causa do brilho. Mãe! A moeba! A moeba! A minha moeba! Eu vou perder ela! A moeba! Pá! Jesus! Mãe! Mãe! É muito legal brincar. Recomendo colocar... Recomendo deixar ela branquinha se você não tiver Ah, saiu certinho Tem ainda mais no meu cabelo, né? O tubeto tá tão sujo a moeda Ah, tá caindo Gente, aqui ó Isso aqui é pra mostrar que não muda no cabelo Ah, tá caindo Gente, a moeda não cai, então Ó Gente, tá muito macio, muito legal E se você deixar ela parada, olha Ela vai ficando muito macio Olha Se você deixar ela parada, olha como ela vai caindo Vai caindo, tá vendo? Mas se você já ficar mexendo, ela já vai endurecendo um pouquinho, né mãe? Né? Mas é muito legal de brincar Gente, as nossas mãos estão super amarelas Então eu acho que é por causa do corante A mesa tá super amarela Nuda, a gosma vai te pegar Eu não quero essa gosma perto de mim a noite não Você nem vem me trollar A noite quando eu acordar Tá bom? Tá bom? Tá bom Ah Qual que vocês preferem, galerinha? Com corante? Ou sem corante? Então, galerinha, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Tchau, tchau Ah Também não se esqueçam de me inscrever nas redes sociais Que fica no início do vídeo Na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau, tchau A galera, minha mãe, eu tô de volta Porque a mãe de... VEDA Tchau Tchau